Meu Velho Rico, se você entrou nesse vídeo e tu quer saber se o app Meu Velho Rico funciona, será que o Meu Velho Rico vale a pena? Bom, eu vou te falar tudo sobre este aplicativo, muita gente tem dúvida, muita gente falando coisas que não condizem, então fica comigo até o final do vídeo, eu tô te deixando o site oficial na descrição desse vídeo do Meu Velho Rico e no primeiro comentário fixado, sabe por quê? Ao longo do vídeo eu tenho um alerta bem importante pra te passar, bom, o que é Meu Velho Rico? Pessoal, esse aplicativo já existe em outros países, já é um sucesso, por que foi pensado um aplicativo como esse, né? Bom, o mercado viu que tinha homens velhos, ricos, desvelhos, mas às vezes não é tão velhos assim, não é pela idade, é o nome que se deram pra às vezes esses homens que ficaram viúvos, né? Não tem mais ninguém, mas tem muito dinheiro e às vezes não quer se expor. Alguém da sociedade, às vezes ele não quer chegar em casa, sair, ir pra outros locais que vão ver e vão falar esse tipo de coisa. Só que ali na casa dele, ele acaba se sentindo sozinho. Às vezes ainda tem gente da família, mas ele quer conversar com pessoas diferentes, tá? Muitos estão deprimidos, alguns perderam os filhos, não importa a história desse Velho Rico. O que importa é que esse aplicativo viu isso, foi criado com velhos, ricos, selecionados, homens que realmente paga, pra eles não tem problema nenhum, eles podem ficar uma noite toda pagando. Do outro lado, alguém que precise de uma renda extra. Pessoal, tem gente dizendo que vai ficar rico, isso é mentira, tá? Tem aí vídeos dizendo que a mulher enriqueceu, bom, mas é uma renda extra, tem mulheres aí que dizem, né, não importa quem é que tá do outro lado, né, tu vai conversar, que dá uma bela renda extra. Vai depender do tempo que tu conseguir ficar disponível no aplicativo. Um dado bem importante, tem acontecido muito de quando a pessoa adquire o meu Velho Rico, coloca o e-mail errado. Coloca o e-mail válido, o e-mail que tu tá utilizando, que tu lembre a senha, né, que é necessário um e-mail válido, tá? Corrige se tu colocou direitinho. A partir daí vai vir um passo a passo de como tu cadastra os teus dados. Pessoal, dá pra iOS, dá pra Android, é simples de utilizar, qualquer pessoa consegue fazer. É bem simples, né? Não precisa se expor, já vi dizer isso em outros vídeos também, mãozinha, pezinho, não precisa nada disso. Basicamente, tu vai receber por tempo de conversa, é simples assim. Mas eu disse que eu tinha que te dar um alerta e é necessário te dar. O que que acontece? Sites enganosos querem se aproveitar, né? Porque o meu Velho Rico tá funcionando, tá pagando. E aí é que entram os problemas. Tem que ser do site oficial do aplicativo Meu Velho Rico. Senão, não é esse que eu tô te dizendo. Então, tome um certo cuidado. Eu tô te deixando o site oficial do app Meu Velho Rico na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!